Por que este nome, Maré do Amanhã? Porque a gente acredita que o projeto pode dar àqueles meninos da Maré um novo amanhã, uma nova perspectiva de vida e efetivamente tem dado nesses três anos. Pela nossa mão já passaram mais de seis mil crianças e muitas dessas crianças não se tornaram músicos porque a gente não tem um compromisso, vai ter que ser músico. Não, a gente começa assim, aos quatro anos de idade a gente está em todas as pré-escolas da Maré. Então a criança se matriculou em uma escola pública da Maré, no pré-primário, ele já tem aula de musicalização com a gente, com os nossos professores que vão estar tocando aqui. E ao longo desses três anos, de quatro aos sete anos, esses professores que foram todos formados começam a perceber a vocação das crianças. Então se você sente que a criança tem uma vocação teatral, tem um grupo de teatro na Maré e a pessoa me fala, eu ligo para o grupo de teatro, tem aqui uma criança que quer ser ator. Ah, ele gosta de dançar, tem aqui um grupo de balé, essa criança gosta de dançar. Ah, quer jogar futebol, a grande maioria. Tem aqui o Real Maré, que é um projeto social de futebol, de NBA, de basquete. E os que têm vocação para a música, a gente segura e direciona para duas escolas que nós temos. As pessoas talvez não saibam, mas o Complexo da Maré tem 180 mil habitantes e ele é dividido entre duas facções criminosas, dois grupos civis armados. E esses grupos civis armados não permitem que as crianças circulem. Entre uma e outra. Entre uma e outra. Então a gente tem que ter uma escola de um lado e uma escola de outro. Em cada uma dessas escolas a gente tem uma orquestra mirim, uma orquestra infantil, onde eles já começam a aprender violino, viola, violoncelo, contrabaixo e flauta. E os professores podem circular ou não? Os professores circulam, porque com a camisa da orquestra eles têm passe livre. A orquestra é muito respeitada lá dentro. Então eles vão para as escolas, dão aula aqui, dão aula acolá e vão nesse meio também peneirando. Aqueles que perseveram, aqueles que vocês veem, que estudam, que estão afim, são levados para a sede. A gente tem um prédio enorme lá, que nos foi dado por uma das nossas mantenedoras. É um prédio que tem teatro, tem salas de aula com isolamento acústico, tem captação de luz solar. Então ali eles começam a ser preparados profissionalmente. Carlos, tem a noção do impacto dessas 6 mil crianças que já passaram pelo projeto, de quantas terá conseguido retirar desse ambiente? Olha, eu diria que quase todas. Porque a música tem um poder muito profundo de tocar a alma. Ela é das manifestações artísticas a única que não precisa do intelecto para agir. Todas as outras, cinema, teatro, literatura, você precisa pensar no que você está fazendo. A música, não. Você está em casa, trabalhando lá no seu computador, começa a tocar aquela música do dia que você encontrou a pessoa que você ama. Quando você vê, teu olho está cheio de lágrima. Toda vez que eu ouvia o Ave Verão, o Ave Maria, que meu pai costumava tocar, eu ficava com o olho cheio de lágrima sem nem pensar nele. Era automático. A música tem esse poder. Então, é assim, eu tenho muita fé de que, ao trabalhar essas crianças, ao mostrar para eles que eles têm um caminho a seguir, que não precisa ser o caminho do crime, a gente está começando a fazer com que uma realidade em médio prazo seja mudada. Porque o que as pessoas não percebem, e o que é muito terrível, é que uma criança que nasce numa favela, ele é igual ao meu filho, ele quer ser respeitado, ele quer ser reconhecido. Então, ele já nasce se espelhando em quem é respeitado e reconhecido na comunidade, que não é o cidadão comum. E o que eu quero fazer é com que eles mudem isso. Hoje, os meninos estão lá acompanhando o que os professores deles estão vivendo em Londres, em Portugal, e pensando, sonhando, eu quero ser assim, eu quero ser como ele. Isso você já mudou todo o modo da criança pensar, todo o modo da criança criar o seu mundo. E em relação ao repertório, o vosso repertório é muito variado. Em Portugal, ou a Portugal, o que é que vocês trazem? Porque vêm apenas 23, não é? 23. De um total de... 4.200. Pudera eu trazer todos, mas não tem como. Acredito, acredito. Mas qual será o repertório aqui em Portugal? Olha, vocês podem esperar de tudo. De Bach a Anitta. Os meninos tocam... Porque assim, quando você chega numa escola, se você começar a tocar, ainda que seja um Aine Klein, aquela criança não conhece, ele foi criado a pensar, isso não é música pra mim, entendeu? Ele já torce a cara. Mas quando você chega na escola e joga o Medley e Anitta, eles pulam, eles viram cambalhota, eles gritam, eles cantam. Depois disso, você pode colocar violino e cravo, que eles vão amar. Você abriu o coração deles, você quebrou a barreira. E a gente tem esse tipo de música no repertório pra isso. Por exemplo, pra Portugal. O que a gente preparou? Em Lisboa, Lisboa Antiga. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto